O arco é chato pra caralho Mereço, perdeee Ai de droga Ah que chica, tô conseguindo me descer a moto Ih, eu matei um Matou O cara botando a pólvora na arma pra tirar Ah que chica É, me esqueça, já se prajoga ai A gente vai ver Quando que mata esse negócio que eu não entendi agora Uuuu Ah velho, não acredito que Porra 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 Ah velho Ah velho Boa preto Ah 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 Parem de me matar num ovo, fila da mãe Eu nasci no teu lado em que alguém atirando e joga com uma mata Cara, não faz sentido essa porra dessa arma de mísseis Cara, não faz sentido essa porra dessa arma de mísseis Cara, não faz sentido essa porra Que liga de uma bosta Era uma volta em campo Ah, não é possível Por que não consegui mirar em nave? Ah, velho E eu com a espada Chablau Chablau Pô, ninguém quer me dar uma fita Obrigado Caralho Essa foi bonita Eu matei o múltiplo, fui morto pelo Chablau E o Becker matou Não matou ninguém Tá Ó O que tava fazendo o Chablau? Tava dormindo ou tava tomando banho? Tava tomando banho Hummm Olha ela aí Olha ela aí Ela venceu Deu nem uma hora da manhã Vem cá Vem cá, preto, sol aí na casa aqui, preto, preto Ih, olha aí, ó Tá com o mísseis aqui dentro, cara Pera aí, velho Não, filha de uma puta O cara quer sair da madruta, cara Eu tô ligado que tava só sabendo essa porra aí Eu fiquei do mesmo jeito Vem, eu tô sentindo o mísseis, filha da puta Foda que eu já chego Eu nem olho pra arma Eu já tento atirar e daí quando eu cinggo o mico É uma arma bosta daí Não, que devem Se for arma bosta no No jeito bom É bom Vem dê-lo Nossa, quem que roubou minha atleta, não fui eu Ah, eu fiquei Fui o meu pulmão aqui Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Red para o? Eu vou te ajudar Ah Eu sou muito de competência. Para de deslizar nosso bagulho, o jogo não se insiste para ficar sem nada na mão, olha lá o outro me mata no ar parecendo, eu vou ficar parado, ele vai ter que cair no chão, eu já vou meter a espada nele, fiz vários planos, ai já vou ficar parado, uma hora ele está jogando, ai eu já vou ficar parado, uma hora ele está jogando, ai eu já vou ficar parado, Não, eu não estava mais com a espada, agora eu meti um ar, o jogo não sei de pena ainda, ele está arrumando a arma, tá ligado? Obrigado beck, ainda bem que você esperou, caralho eu consegui mesmo? Olha agora o chão se mexe, eu não entendi esse cara, nossa eu quero me matar no office ou porra? Claro que se você quiser uma hora que está parado eu vou desligar, porra! Aí ó! Vamos lá! Ai! O porra é aí eu vou bater! Pensa... É que... Nossa... Ah, não pegou essa não Almoço que eu continuo ali Não pegue Só pegou essa agora modernidade o xabal tá jogando 7 yardas de distância o xabal vai chegar em mim eu não vou deixar essa merda a gente vai chegar na vida merda de não eu tiro pra cima e vende pra frente parece que ela tem eficiência de deficiência o xabal vai chegar 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 da 11 o xabal vai chegar o xabal vai chegar chega daview espada, ta ligado, e tipo de pé atirando no cara, parecendo uma bobada Que foi, Bb? O seu pai vai dormir? Vai dormir, vai Nossa Bora Veio preto, foi muito na mira do outro, parece que o Star Wars é pior de espada Boa Não, toda do que o fuzil Vem ter com essas linhas de uns oito fuzil, né? Meu, só bem merda arma, arma merda, perda O que você acha? Não O que você acha? Vamos lá Não vai me ajudar, não Devei Devei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, o meu é um arpão de porra Chegou uma só? Oxi, caraca, tomou, não fica aí dentro Tomei nada Pelo menos que fui de AKWs Ah, que é isso? Finalmente, que apaguei Botou Ah, Becker, vá se foder Eu não consegui ver nada, tacou na minha cabeça, meu Deus ficou tudo laranja Aí deu só a gente atirir porque é melhor que eu vejo Cara, esse negócio da ataque área também é foda Tem que ficar multiplindo Ah, e eu chamei o cara de pistola Nem pro cara tá de doze, de doze não De explosivos, de smoke, tá ligado? Pessoal, amor de bosta E aí 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 Eu peguei aquela merda Não sei que nem foda Olha, também eu vou puxar no cara a cara de silvinho. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá aqui, mano. Porra, mas dava pra ver que você tava ali. Caralho! Caralho, virou o Rio Grande do Norte. Caralho! Aí, sacanagem! Eu consegui, pra que raiva? Caralho! Vai daí, múltiplo! Tá pra trás! Caralho! 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 Caralho, essa foi bonita. Cara, eu não sei como que não acertou você. Caralho, esse bumerangue é gostoso empadar ali no meio dos negros, né? Hum, que delícia, cara. Opa, opa, opa. Valeu, galera. É, Gonesse, Monster Bus, cheguei aos 100, até semana que vem. Um, que multiplado. Valeu, Nude. Vamos fechar aí. Um braço. Ah, eu vou aproveitar também a deixa. Valeu pra vocês também. Valeu aqui, ó. Isso aí. Vamos junto. Junto. Falou. Algum nome do povo, vou vazar também aqui. Valeu, querido. Ai, ai. Ai, ai.